Oi pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês um InstaMod muito legal que é o InstaPro Ele nessa nova versão dele, ele já tem as bordas arredondadas e uma coisa muito bacana aqui é que quando alguém te mencionar no story dela, a pessoa te mencionar no story quando você for repostar esse story no seu story, você também vai conseguir deixar esse seu story que a pessoa te mencionou com as bordas arredondadas, com as bordas curvadas igual é no iPhone, pra quem não sabe isso e muito mais, eu vou mostrar pra você como fazer e como ativar esses comandos durante o vídeo só ressaltando aqui que o link da descrição tá sempre pelo site oficial do canal ele não tem curtador, então é só você descer até o final, clicar no nome do aplicativo, o InstaPro, na cor azul e aí então ele já vai começar a fazer o download e pra finalizar, eu quero muito agradecer a vocês pelos 62.900 que a gente já chegou e quero muito pedir pra no final do vídeo, caso você tenha gostado se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o like porque isso ajuda bastante e é a minha inspiração pra sempre estar trazendo conteúdo pra vocês aqui diariamente no canal agora aqui já dentro do gerenciador de arquivos, olha, eu vou clicar aqui e vindo aqui, eu vou aqui na pasta de download e agora eu vou fazer a instalação do InstaPro assim que ele terminar de instalar, eu continuo aqui o vídeo ele já tá terminando a instalação, ele só tá fazendo a verificação pra ver se o InstaPro é realmente seguro agora aqui que já tá terminando, olha, você já pode abrir o seu Instagram, o seu InstaPro e entrar a fazer login com a sua conta quando você logar na sua conta, ele vai aparecer aqui duas mensagens pra você vai aparecer primeiro essa, é só clicar em ok e depois ele vai aparecer isso aqui você vai clicar em follow e ele vai te levar lá pro canal do YouTube do desenvolvedor do InstaPro eu não vou lá porque o canal dele não é brasileiro, então não faz nem tanto sentido eu mostrar aqui pra você mas quem quiser se inscrever lá pra dar uma ajuda é, aqui a primeira coisa que você vai notar é que lá em cima tem um solzinho do lado lá do aviãozinho, né, do direct quando você clicar nele, ele já vai automaticamente trocar pro tema dark ou, né, pro tema branco, caso você já esteja com o tema dark aí uma outra coisa aqui é que você consegue fazer downloads de fotos, vídeos do seu feed, né então é só você clicar aqui nesse iconezinho aqui, tá vendo, de download e aqui então ele vai pedir essa permissão, você clica pra permitir e aí agora é só você clicar aqui em download, media filing e aí então ele vai baixar essa mídia aqui nos comentários das publicações você consegue copiar a legenda da publicação copiar um comentário ou até mesmo traduzir caso você queira e quando você vem no perfil de outra pessoa ou até mesmo no seu perfil você consegue copiar a bio da pessoa, então é só você segurar, olha, pressiona e segura e aí você arrasta e aí você pode copiar uma outra coisa aqui interessante é que você consegue ver melhor a foto da pessoa é só você pressionar em cima da foto, ele vai abrir ela em tela cheia e se você quiser baixar essa foto, é só pressionar na foto agora vindo aqui no story, olha, quando você for postar alguma foto ele tem esses recursos aqui, sua vez, menção, avatar tem esse sticker aqui, ó, com esse emoji, que eu não sei como é o nome mas olha, tem esse sticker aqui que você pode personalizar, colocar o emoji que você quiser só lembrando que o seu provavelmente vai ficar com o emoji do Android o meu tá com o emoji do iPhone, como eu expliquei no início porque os meus emojis aqui que eu uso no meu celular é o do iPhone ele também tem aqui, ó, o link, tem o teste aqui, olha, enquete, hashtag você pode aqui, ó, vindo nessa opção pegar uma foto da sua galeria e colocar aí, né, em cima dessa outra foto aqui, né, que você vai postar aí no seu story enfim, muito legal a outra coisa, antes que vocês me perguntem quando você for visualizar um story, você vai notar que se for vídeo, né ele vai ficar com play pra você clicar pra aí sim o story ser reproduzido eu vou mostrar como é que você faz pro story e também pra vídeos do seu feed se reproduzirem automaticamente sem você precisar clicar no play agora vamos lá então pras funções, pras configurações aqui do Instapro você vai no seu perfil, vai clicar ali nas três barrinhas lá em cima vai em Instapro, set wings vindo aqui, ele vai te trazer esses menus aqui, olha, você ignora os primeiros aí então a gente vai vir aqui, olha, nessa primeira opção aqui, ó chat screen, acho que é assim que se fala aqui você marcando essa opção, você consegue colocar uma cor aí no seu direct se você quiser, eu não vou colocar aqui mas aí você pode colocar marcando essa opçãozinha aqui, olha, você consegue colocar alguma imagem da sua galeria no seu direct, né como foto de fundo, plano de fundo viram aqui nessa função, olha, de privacidade, nessa aqui você clicando aqui, ele vai ter aqui, olha, por exemplo ocultar a view no story, a pessoa não vai saber que você viu o story dela tem ali também pra ocultar que você entrou na live, essa opção aqui olha, eu não vou mostrar muito aqui pra não deixar o vídeo longo porque essas funções aqui a maioria do pessoal já conhece então eu vou mostrar as principais no meu ponto de vista é, aqui nessa opção, olha, aqui você pode aumentar a qualidade das fotos só você ativar essa primeira opção aqui essa segunda aqui, olha, é pra você remover as bordas pretas do seu story se eu não me engano é isso então aí você marca essa opção, mas é meio que opcional essa outra aqui, gente, eu não lembro que agora o que é mas quem souber, coloca aí nos comentários essa aqui eu esqueci, me perdoem essa aqui é pra você aumentar a qualidade da foto também essa aqui é do Reels, né, que já tá até ativado aqui e essa aqui é do IGTV essa última aqui, se eu não me engano, é pra você colocar o seu story, né você conseguir ver o story em tela cheia ou essa aqui, desculpem não saber aqui é porque eu não sei inglês, mas enfim, testem aí eu recomendo que vocês ativem todas essas aqui, né mas é opcional, vai de cada um olha, agora aquela função lá que eu falei pra vocês, né se você quiser que o story e vídeos do seu feed se reproduzam automaticamente você vem aqui nessa opção, ó feed and story eu acho que é assim que se pronuncia, você vai nessa opção e aqui a primeira opção é pro seu vídeo do feed e do Reels, né se reproduzirem automaticamente então você ativa essa primeira opção essa segunda aqui é pros vídeos serem reproduzidos sempre com som essa aqui, essa segunda essa terceira é pros stories serem reproduzidos automaticamente sem você precisar dar o play e essa quarta é pros vídeos, pros stories aliás é, virem e saírem, né sempre com som, sem você precisar ativar se você deixar isso aqui ativado o seu story sempre vai tá aí sendo reproduzido já com som ativado e essa última aqui é pra você ativar o story de até 60 segundos então você marca essa última opção ah, gente, eu não sei se eu falei mas os créditos do vídeo vai pro Gabriel Homero o link do canal e do vídeo dele vai tá aí na descrição e no vídeo dele ele recomendou que não mexessem nessa opção aqui, olha nessa aqui e nem nessa aqui, tá vendo nessas duas aqui ele recomendou que vocês não mexessem aqui então eu também não vou mexer aqui, ó, na opção app lock se você quiser colocar uma senha aí no seu Instagram e aqui, ó download setwings aqui se você quiser, olha marcando essa opção você pode salvar as mídias aí do pessoal sempre com o username, né dela, com o arroba dela então você ativa essa opção aí cada download que você fizer vai ficar separado aí de acordo com o arroba da pessoa opção aqui, olha que esse nome estranho vamos aqui nela você clicando aqui a primeira opção você consegue alterar a fonte do seu Instagram então, ó tem várias opções de fonte é só você escolher a que você quiser aí eu vou, por exemplo colocar essa elvética bem aqui, olha você seleciona a fonte e é isso aqui nessa outra opção aqui, olha ele tem várias opções de temas de cores diferentes que você pode estar colocando no seu Instapro por exemplo, eu vou selecionar essa opção aqui, ó blur, dark que é o azul, né e preto então, ó, restart ele vai reiniciar agora e ele já vai ficar nessa cor aí que eu selecionei, olha então ficou esse azul com esse preto então tá bem bonito gente, eu vou voltar a fonte que tava antes porque eu não gostei dessa fonte aqui, ó então vamos aqui nessa opção é fonte style aí eu coloco nessa primeira aqui que é a fonte comum que já vem, né bom, já que eu já falei pra vocês as principais funções que tem aqui no Instapro vamos aqui agora pra aquelas funções das bordas arredondadas, né do seu story vamos lá, então pra você ativar essas bordas arredondadas você vai então pressionar aqui na tela inicial nessa casinha aqui, olha você pressiona nela ela vai abrir essa tela aqui de comandos e aí quando você chegar aqui você vai clicar nessa opção mod quick experimente set wings você vai clicar aqui, ó só dá um clique não pressiona ele então vai te trazer pra essa outra tela de comandos e aqui você vai vir pra pesquisar nessa lupinha ali, olha e agora você vai escrever o seguinte aqui clips vídeo igualzinho eu tô escrevendo se você escrever diferente disso não vai dar certo não vai aparecer os comandos corretos você vai escrever desse jeito aqui e aí então vai aparecer pra você esses comandos você vai precisar ativar os quatro primeiros comandos esse primeiro aqui esse segundo que já vem ativado o terceiro e também esse quarto então agora você volta agora que você já voltou olha, você pega fecha o seu instapro e abre novamente recomendo que você faça isso pros comandos que a gente ativou fazer em efeito, né então agora que eu já fiz isso olha, vamos pegar aqui esse vídeo e agora você vai ver que ele já tá com as bordas arredondadas deixa eu esperar carregar aqui então aqui como você pode ver ele já tá olha, com as bordas arredondadas olha aqui eu vou pegar e ó se você quiser colocar uma cor de fundo vai funcionar certinho aí pra você ver então tá bem legal e agora aquele outro comando pra você quando alguém te marcar em alguma em story, né quando alguém te mencionar e você quiser repostar no seu story ele também fica aí com as bordas arredondadas pra isso você novamente vai pressionar na casinha espera carregar vai clicar novamente em mod quick experimente set wings e aqui agora você vai agora pesquisar por um outro comando escreve assim ó o nome vai tá aparecendo aí na tela pra facilitar pra vocês então você escreve igualzinho eu tô escrevendo aqui é, ok meu corretor tá mudando tudinho aqui ó deixa eu escrever novamente opa ó, escreve desse jeito tá meio lento aqui mas ó já até apareceu ali ó mas continua escrevendo pra aparecer certinho então você coloca igualzinho eu tô fazendo aqui ó escreve desse jeito vídeo aqui no final e então vai aparecer esse único comando que é o que você vai precisar ativar e aí feito isso já tá tudo certinho quando alguém te mencionar em um story e você quiser repostar esse story no seu story é só você clicar é, é só você ir pra repostar né então aí quando você for repostar a menção que você repostou já vai tá aí com as bordas curvadas pessoal foi esse o vídeo espero muito que vocês tenham gostado espero muito que eu tenha te ajudado caso eu tenha te ajudado me ajuda também como eu já falei deixando o like se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra sempre que eu postar vídeo novo você receber a notificação é isso grande beijo pra você e até o próximo vídeo tchau tchau